Esse aí galera, o ponto de bateria é um crentinho da Holanda que você vê aí na residência salvagosa da puta Hoje eu tô comendo, de minha testa que é tudo, sete pontos aí Eu passei deito um mês com o meu irmão e a taça foi a minha festa, tá? Esse faz parte do dia a dia, tá vendo aí, ó? Essa é a lança que tá sendo levantada Tá vendo aí, galera? Como é que a lança vai sendo esticada direitinho? Um negócio de concreto, querido, né? Cimento ali vem, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo aí Como é que a lança vai sendo esticada? Esse aí galera, esse é o nosso dia a dia, né? Os nossos investimentos Aqui a gente não pode parar Filho, ele entrega teu caminho ao Senhor Confia nele Mas ele fará Passa um negócio aqui, tá? Superação aqui, a gente não para, tá? Só se a gente morrer Que o pau cai a folha, tá? Tchau, foi! Tchau, foi! Tchau, foi!